Música Portal São Brasil, direto aqui da Término da Coletiva de Imprensa Falando sobre o Carnaval Rio 2020 O melhor Carnaval da história Marcelo Alves, presidente da RioTour Inicialmente, parabéns Você sabe que o Portal São Brasil acompanha Constantemente, toda a evolução Do trabalho da RioTour Do teu trabalho, de muita credibilidade Eu acho interessante sempre Porque você reconhece o que o São Brasil faz Junto aos eventos de cultura Levando a melhor informação E você reconhece Tu não dorme não, Marcelo? Tá em tudo quanto quer lugar E nós fazemos isso A gente é uma equipe brilhante, realmente Quero justamente que você complete essa informação, por favor A gente dorme sim, mas dorme Não só vocês, nós também E dormimos também, porque um pouco Isso é respeitar e confiar numa equipe brilhante Que a Prefeitura tem Que a RioTour tem, comandada evidentemente Pelo Prefeito Crivella Que a gente dá muita confiança em fazer um trabalho De eficiência E os números comprovam isso A gente hoje pode celebrar Que realizamos o melhor Carnaval da história O melhor Carnaval em números Em paz Em ordenamento Os números são surpreendentes E você esteve aqui, observou Então realmente Isso é o melhor prazer hoje Proporcionar a todos que estiveram aqui E também que vivem na cidade O Carnaval de Ordem O Carnaval de paz O Carnaval tranquilo O Carnaval de muita alegria E agora acabou um Já começou outro Você citou 365 dias de Carnaval Começa agora Isso inaugurando aí O nosso Carnaval Tour com o Torreiro Lá no São Paulo Enfim, então parabéns a todos A partir de abril A partir de abril A gente agora entra em obra ali e tal Pra montar um novo espaço Para os turistas nacionais e internacionais Vai ser um tour De como se constrói os filhos de escola de samba Então eu estou muito feliz Muito feliz Porque conseguimos juntos Todos os servidores Toda a imprensa Isso é um método de todos nós A gente poder bater no peito E mostrar a todos Que nós realizamos o melhor Carnaval de todos nós Sem dúvida nenhuma É muito orgulhoso Muito orgulhoso É muito orgulhoso Porque a gente trabalha demais Muito A gente trabalha muito Realmente são doidos assim De muita angústia De responsabilidade São mais de 10 milhões de pessoas Que aqui estão Que aqui estiveram Mas é muito gratificante Esse é o Eu digo agora é ressaca Após o evento A gente baixou um pouquinho Parcial Por sinal você citou Esses mais de 10 milhões E houve um questionamento Agora na coletiva De um período Que chegou a ser esse número Eu tenho certeza Que você estava se referindo Ao evento específico De Carnaval Nós tivemos 50 dias Que foi uma ação Bem interessante 50 dias Mas os blocos Toda aquela ação Começa aí com 15 dias Antes do Carnaval Então a gente pode estimar Por aí No máximo Eu acho que são 50 dias De Carnaval A gente começou O Carnaval Logo quando nós lançamos Os blocos começaram a acontecer As ações começaram A desenrolar É o período todo Desse projeto Envolvendo Desfile de Carnaval Envolvendo tudo Aquele que construiu Esse número surpreendente 10 milhões de pessoas Que é um número maravilhoso Que é um bom estimativo Lá no Sambódrom Eu quero registrar isso também A eficiência que foram das obras Iluminação Os cerfares Antes de falar Primeira fase Que nós conseguimos Cumprir com êxito E agora é uma outra fase Que a gente começa Também na sequência Sem que eu valieza Deixar o Sambódrom A gente começa A fazer a intervenção Na segunda fase Para que a gente possa ter Um Sambódrom Ainda mais moderno Mais atual E mais seguro Para todos Com certeza Marcelo Muito obrigado Obrigado pelo teu carinho De sempre Parabéns a todos vocês Esse cara é brilhante Para isso no trabalho Obrigado Muito obrigado mesmo Marcelo Portal Sambrasil A gente completa essa matéria Depois no ar Grande abraço Tchau Portal Sambrasil Sempre atuando Com muita disponibilidade Para levar a informação A todos que precisam Grande abraço Tchau 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 Tchau